Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, dessa terça-feira, dia 7 de abril, dia do jornalista, profissional a qual muito me orgulho e outros profissionais que efetivamente fazem e efetivamente contribuem para a democratização das informações no país e no mundo, ainda mais em tempos de coronavírus, a importância da informação correta e isso é desempenhado de forma geral com muita dedicação pelos jornalistas brasileiros e do mundo todo. Talvez a imprensa, apesar de críticas, ela tenha se destacado dentro desse cenário do papel importante de informar ao cidadão e à cidadã sobre tudo o que está acontecendo, as informações corretas e sem qualquer tipo de discussão efetiva sobre aparelhamento político ou não. Estamos trabalhando com informações e dados que precisam ser analisados. O jornalista, assim como os profissionais da saúde, profissionais de segurança e outros segmentos da sociedade tem papéis fundamentais. Neste momento, obviamente, o jornalista também tem um papel preponderante para bem informar e combater principalmente as fake news que infelizmente ganham espaço especialmente nas redes sociais. E também, hoje é o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril também, sempre é importante lembrar, até porque vivemos um momento onde a saúde é o tema central de todas as discussões que atingem o mundo todo nesse momento em razão ao coronavírus. E isso é um fato concreto. Vamos às manchetes, então. A Baixão do Santista tem média superior de mortes acima da representatividade do Estado. Regras de isolamento permanecem na região até 22 de abril. Caixa deve cadastrar até 20 milhões de beneficiários da renda básica emergencial. E a ressaca chega à Baixada Santista. Vamos aos destaques. Em seis horas de funcionamento, a Caixa Econômica Federal finalizou o cadastro de 10 milhões de benefícios da renda básica emergencial. A expectativa é terminar o dia com até 20 milhões de trabalhadores cadastrados que começarão a receber o auxílio de R$ 600 a partir do dia 14. As mensagens pelo celular avisam se o trabalhador preenche os requisitos para ter direito ao auxílio de R$ 600 e, no caso de mães solteiras, de R$ 1.200. E o Brasil tem 13.717 casos confirmados do contágio por coronavírus e já registrou 667 mortes, informa o Ministério de Saúde. Todos os Estados, com exceção de um, já registraram mortes pelo coronavírus. A taxa de mortalidade no país é de 4,9%. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará lideram os casos. Em âmbito regional, a Prefeitura de Bertioga informa que registrou o primeiro caso de óbito suspeito por coronavírus no município. O caso é de um homem de 61 anos que deu entrada no Hospital Municipal de Bertioga no último domingo. O paciente o portava comorbidades e apresentava insuficiência respiratória. E o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, informou após reunião com os prefeitos das demais cidades da Baixada Santista, ocorrida ontem, que a quarentena continuará por mais 15 dias, ou seja, até o dia 22 de abril, o que segue recomendação também do governo do Estado. Além disso, afirmou que ainda não é o momento para flexibilizar a abertura de atividades não essenciais do comércio. Confira o vídeo. Acabamos de concluir uma importante reunião do Condesby com todos os prefeitos da Baixa da Santista e tivemos deliberações importantes. Primeiro, a sequência da quarentena, mais 15 dias da quarentena, a restrição das atividades de comércio. Infelizmente, ainda não é o momento de flexibilizar, de voltar gradualmente as atividades. Nós precisamos permanecer em isolamento social para preservar vidas. A cada dia a gente tem visto o aumento do número de casos do coronavírus e também do número de óbitos. E a perspectiva, infelizmente, é que nos próximos dias esse número só aumente. Por isso, é muito importante ficar em casa durante esse período. As restrições estão mantidas nas novas cidades da Baixada Santista. Além disso, a gente tem essa semana, no final de semana, o feriado de Páscoa, que é uma preocupação de todos os nossos prefeitos evitar o deslocamento, a vinda de turistas para a Baixada Santista. Por isso, nós estamos pedindo o apoio do Governo do Estado para que possa desenvolver na praça de pedágio um controle mais efetivo, impedindo a vinda desses veículos de passeio dos turistas para a Baixada Santista e que também possa aumentar o efetivo da PM durante a Páscoa. Fazer a operação Páscoa aqui na Baixada Santista para que possa dar suporte às ações das prefeituras, que estão fazendo controles de acesso nas entradas das cidades, mas precisam dessa retaguarda, desse apoio da Polícia Militar para que esse trabalho possa ser ainda mais efetivo. Então, aumento de efetivo, a operação Páscoa para fazer cumprir essas regras e impedir o acesso dos turistas aqui à região da Baixada Santista durante esse feriado prolongado da Páscoa. Uma outra decisão importante também diz respeito às atividades que são essenciais e que permanecem funcionando, como é o caso do Desco Mercado, farmácia, bancos. Nós vamos ter normas mais rígidas de funcionamento para essas atividades, estabelecendo distanciamento. A gente tem visto em alguns locais aglomeração, filas para acessar bancos também, aglomeração em mercados. Então, o que nós decidimos é criar regras de distanciamento nas filas, regras de acesso também limitadas, limitar o número de pessoas por unidade, as normas de higienização, enfim, controle mais rígido para que a gente possa dar segurança aos frequentadores e também aos funcionários, obrigar as empresas a tomar medidas como fornecimento de EPIs a todos os funcionários que estão nessa linha de frente. E uma outra deliberação importante foi em relação às medidas econômicas. As receitas das prefeituras, de toda a Baixada Santista do Brasil inteiro, estão extremamente impactadas com essa paralisação da economia, ou seja, os municípios acabam sofrendo esse primeiro impacto, diminuindo, tendo uma queda abrupta da sua arrecadação, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento exponencial, um aumento muito grande das despesas, porque nós estamos investindo em comprar leitos, em comprar material de insumo, máscaras, tocas, luvas, em respiradores, em contratar profissionais médicos, técnicos de enfermagem, todos os profissionais da área médica, isso tem um custo extremamente elevado e por isso nós tomamos a decisão de desenvolver um pacote de corte de gastos, renegociação de contratos em todas as prefeituras, cortar na carne, cortar a despesa para que a gente possa seguir em frente fazendo esse enfrentamento que é extremamente importante, para isso a gente precisa de recursos. O balanço divulgado pelo IBGE e cartórios mostra que morreram no ano passado 14.256 pessoas na Baixada Santista, representando 4,7% do total de mortes no estado de São Paulo. A diferença de 0,6 pontos percentuais equivale a quase 2 mil mortes a mais se comparado ao efetivamente, a sua efetiva representatividade da população da Baixada no contexto do estado de São Paulo. Uma das razões é a média etária de cidades da região, várias delas acima dos 60 anos. Todas as cidades que têm indicadores acima dessa média do estado, entre a população com mais de 60 anos, cuja média estadual é de 16,25%, apresentam maiores números de mortes. São os casos de Santos, 22,26% de moradores acima dos 60 anos, seguido por Itenhaém, com 17,33%, Mongaguá e Peruíbe, respectivamente, ambas com 16,91% da população acima de 60 anos. Exatamente, são cidades cujas taxas de mortalidade são as maiores da Baixada Santista em relação às suas respectivas populações, o que coloca ainda mais em alerta as autoridades da área de saúde dessas respectivas cidades e também, obviamente, da Baixada Santista, pois a taxa de letalidade do coronavírus é maior, principalmente acima dos 60 anos. Ou seja, um alerta ainda maior, especialmente nas cidades onde há um número maior de idosos que a média efetivamente do estado. Então, a probabilidade de risco é maior ainda nessas cidades. São os casos, repetindo, de Santos, Itenhaém, Mongaguá e Peruíbe, para citar algumas das principais cidades que têm uma média acima da média estadual do tocante, a população acima de 60 anos. Informações exclusivas, aliás, do Boc News. E, Itenhaém, o Fundo Social de Solidariedade recebe doações por um drive-thru. Confira a reportagem da repórter universitária da Unisanta, Agatha Louros. Atualmente, comércios fechados e ruas vazias são cenários comuns para tentar conter o avanço da pandemia do Covid-19. Mas, alguns serviços não podem parar. O trabalho dos fundos sociais de solidariedade, por exemplo, é essencial para garantir o bem-estar de famílias em situação de vulnerabilidade. Por isso, em Itenhaém, o órgão adotou novos meios de continuar com o serviço, respeitando as medidas de prevenção contra o coronavírus. Dailico Bagawa Gomes é presidente do Fundo Social de Itenhaém e explica como surgiu a ideia do drive-thru solidário, uma maneira que a equipe encontrou para receber doações sem que o doador saia do conforto e segurança de seu carro. Com o avanço do Covid-19, nós tivemos muitos pedidos das famílias carentes. E, em reunião com as Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico, nós decidimos realizar uma campanha para arrecadação de alimentos e de produtos de limpeza, de higiene. O drive-thru foi uma forma segura para fazer essa doação, e o local que foi o banco de alimentos é que o banco de alimentos complementa o kit de alimentos, além de ser um local mais amplo, que possa evitar as aglomerações. O drive-thru funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde, na rua Orcesino Ferreira, número 4, na Boca da Barra, em Itenhaém. Agatha Luz, repórter universitária Unisanta, para o Boc News. E a defesa civil de Santos mantém o alerta para forte ressaca em função de uma frente fria que já apresenta mudanças no tempo na Baixada Santista. Segundo a previsão do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, o NPH, da Universidade de Santa Cecília, a frente fria estará associada ao ciclone extratropical, causando ventos intensos na região costeira, algo muito semelhante ao que aconteceu no final de semana. Por isso, na Baía de Santos, a maré pode ultrapassar dois metros às três horas da tarde dessa quarta-feira. Na quinta-feira, mais dois picos, dois metros e um centímetro às três horas da manhã e dois metros e dezesseis centímetros às três horas da tarde, representando um aumento de sessenta e seis centímetros em relação à tábua da maré. Já no interior do estuário, esse aumento será maior. A previsão é que nesta quarta, o nível do mar chegue aos dois metros às três horas da manhã e aos dois metros e vinte e quatro às três horas da tarde. Na quinta, deve chegar a dois metros e dezoito às três horas da manhã e às dois metros e trinta e três às três horas da tarde. Há ainda a previsão de ondas elevadas a partir de quarta-feira que podem ultrapassar três metros e meio na Bahia de Santos. E na lista de entidades que precisam de ajuda, conforme divulgado pelo Boc News na campanha Boc News Solidário, confira detalhes da Associação dos Cortiços do Centro. O que eles estão precisando? Principalmente produtos de higiene, kits e doações em espécie. Quem puder colaborar com a Associação dos Cortiços do Centro, que faz um trabalho importante na região carente da cidade, especialmente ali Vila Nova, Paquetá, o Centro de Santos, que milhares de pessoas vivem e convivem em ambientes muito complicados, especialmente pela falta de ventilação. A gente tem índices elevados de casos de tuberculose, principalmente pela falta de ventilação nesses locais. Os repósitos podem vir no Banco Itaú, agência 0213, conta corrente 52869, dígito 8. Repetindo, Banco Itaú, agência 0213, conta corrente 52869, dígito 8. O CNPJ, quem puder fazer transferência, é 01274353, mil invertido, 001, barra 42. Repetindo, 01274353, 0001, barra 42. Informações também pelo telefone 13991490823. Ou pelo Facebook, facebook.com, barra, associação, ponto, cortiços, corticos do centro. Então, repetindo, facebook.com, barra, associação, ponto, corticos do centro. Associação, sem til e sem cedilha, ponto, cortiços do centro. Enfim, tempo chuvoso nesta quarta-feira, com forte ressaca, conforme já divulgado, e os termóbitos, mesmo assim, vão variar entre 21 a 27 graus aqui na Baixada Santista, segundo CPTEC, ou seja, probabilidade de 90% de chuva, mas também vale lembrar que a temperatura cai um pouco, mas ainda mantém uma temperatura relativamente elevada para o outono, até chegando 27 graus. A gente agradece a sua audiência. Você confere também, não só no YouTube, mas confere também no Facebook, o Notícias do Dia, com sempre informações e detalhes. E a gente sempre está acompanhando nesse dia importante, 7 de abril, como outros dias, mas o dia do jornalista e o dia mundial da saúde. Enfim, nós precisamos muito, o mundo está precisando de muita saúde para evitar mais mortes, evitar mais tragédias que a gente, infelizmente, tem registrado ao longo das últimas semanas. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.